Dia Nacional do Café, 24 de maio. Quem é que não gosta de um cafezinho quentinho? Quando consumido com moderação, o café pode ser importante aliado para aumentar os níveis de concentração. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo e em primeiro lugar está a água. A cafeína ajuda a evitar a depressão e o mau humor. A borra do café pode ser usada como adubo para plantas. Vai um cafezinho quentinho aí? Feliz Dia Nacional do Café!